As empresas de ônibus, elas são municipais, o metrô já é estadual, são duas coisas diferentes. Renato, né? Renato. Só para separar isso, Renato. Eu acho que é mais do que cobrar a meta da empresa de ônibus, você tem que cobrar tudo, porque você não tem planilha, você não tem controle, o poder público municipal não tem nenhum controle, assim, qual é o custo de uma empresa de ônibus da linha tal? Por que a passagem de ônibus custa o que custa? Baseado em que valor? Baseado em que planejamento? Em que planilha? Quem produz a planilha é a própria empresa, o poder público não tem nenhum mecanismo de controle sobre essas empresas, então não é só a meta. Eu também acho que tem que ter meta de qualidade, etc e tal, sobre essas empresas, até porque é uma concessão. Mas tem que ter um controle, isso tem que servir ao poder público. O poder público hoje não pode dizer nada. Fica discutindo a questão do reajuste, quando na verdade é um problema muito maior. A licitação feita em 2010, já no governo Eduardo Paes, é uma licitação de carta marcada, tinha que ser revista. Porque é um escândalo, são as mesmas empresas sempre em consórcios novos para manter quem sempre esteve ali no controle dessa situação, num transporte que é cada vez pior, lamentavelmente. E sobre o metrô já é uma outra história, é uma empreiteira que administra. A gente está tendo um grande debate agora sobre a questão da linha 4 do metrô. O governo do estado insiste para agradar os seus sócios, a empreiteira que tem aquela gestão, de fazer a linha 4, o prolongamento da linha 1, quando evidentemente não é o que deveria ser feito. O projeto original do metrô diz claramente que a linha 4 poderia seguir para ter um formato de rede, a linha 4 do metrô deveria ser, não o prolongamento da linha 1 para a barra, mas poderia sair da barra através de uma estação de dois andares na Gávea e seguir pelo Jardim Botânico, o Maitá, para poder chegar até o centro, fazendo pela primeira vez uma situação de rede no metrô. Mas nós vamos insistir numa linha única de sobreposta e que, evidentemente, o metrô que já está saturado vai aumentar o fluxo de pessoas e vai ficar pior ainda. Então, vamos lá.